Que semana, hein? Em Porto Alegre, os vereadores conseguiram desmontar o plano de carreira dos municipais. No Brasil, um desembargador rapidinho tratou de libertar o tempo. Pelo jeito, a decisão do juiz Marcelo Bretas não tinha sido bem costurada para enjaular o ex-presidente da República. E assim vai. Houve uma época em que planos de carreira eram construídos. E isso significava uma carreira sólida para quem a escolhesse. Agora não. Tudo é desmontado. A alegação é de que o Estado não tem mais condições de segurar planos muito consistentes e com grandes ganhos que passaram a ser chamados de privilégios. Então, tudo é privilégio. Se aposentar razoavelmente é um baita privilégio. Estamos na uberização do mundo. O negócio é correr muitos riscos, ter pouca proteção, ganhar pouco, se aposentar mal e ainda se apresentar como se fosse herói. A coisa que mais me chama a atenção é que os banqueiros cuidam da aposentadoria, daqueles que a gente poderia chamar genericamente de bancários. Somos todos bancários, mas quem cuida da nossa aposentadoria agora é o banqueiro Paulo Guedes. Coisa de teatro. É por isso que estamos aqui em São Paulo, na frente do Teatro Raul Cortez, tentando imaginar como seria a montagem desta grande ficção chamada Brasil. Brasil que supera qualquer realidade. Não por acaso o capitão, presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou comemorar o golpe de 31 de março de 1964. Quem estuda a história, quem lê os documentos, sabe que foi golpe, que teve ditadura, que não tinha nenhuma ameaça comunista consistente, que o presidente da República, João Goulart, foi derrubado, que depois disso se implantou um regime terrível, que passou por anos e anos de tortura, de prisões arbitrárias, de tudo. Mas Bolsonaro acha que é bom comemorar. Ele elogia o ditador Stroessner, do Paraguai, elogia o ditador chileno Pinochet. Ditador é com ele mesmo. O que fazer? Ele sempre se defende dizendo que a população escolheu o Brasil, o país da Jabuticabas. O único em que os apoiadores de um golpe, de uma ditadura, são eleitos para voltar a comandar o país.